Começando mais um João Kleber Show inédito desse domingo! Quer ganhar essa caneca do João Kleber Show? Ria! Vamos rir, vamos rir! Meu amigo, minha amiga, você que tá assistindo as pegadinhas, já tá participando do RTV Plus? Não? Tá esperando o quê, meu amigo, minha amiga? Com ele você tem acesso a toda a nossa programação direto do celular, tablet ou laptop E ainda pode participar de nossos programas e responder enquetes e dar pitaco aqui nas nossas pegadinhas E o melhor, assinando o RTV Plus, você participa do Festival de Prêmios e você que tá ligado Tava ligado no Encrenca? Você viu o programa do Encrenca? Viu agora mesmo o que aconteceu? Quantos, um monte de prêmios foram dados, inclusive um Super Tiggo 5x, o SUV dos SUVs, zerinho, zerinho E todo dia tem sorteio de prêmios, então faça agora mesmo a sua assinatura Apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui do lado Tá vendo isso aqui, ó? É isso aqui, tá vendo? Acesse agora mesmo, retvplus.com.br Fica, Paulo, olha o que ela vai contar Na verdade, eu sei que eu sou gostosa, gostou, né? Grande, né? Minha bunda, né? Gostou, né? Eu sei, pode olhar mesmo, eu sou gostosa, né? Gostou? Gostou? Brega? Quem? Você tá falando que eu sou gostosa? Obrigado, tá, amor? Tchau, obrigado Olha agora, olha agora Sou gostosa? Não sou? Você gostou? Sabia que você ia mexer, sabia que você ia gostar E aí, parceirão, aproveitar a promoção aí, ó Comprar uma pipoca salgada, leva uma caramelada E aí? Beleza, beleza, me deu Beleza? Cinco reais, amigão É Vai gostar, viu? O produto aqui é de primeira, meu irmão Aí, trocadinha, bom Essa godinha aqui pra você, meu irmão Aí na sequência, caramelada Curte uma caramelada? Aí sim, hein? Então vai comendo, eu vou preparar aqui pra você, bicho Seguinte, ó, a caramelada O que é isso? É assim, ó Sensacional Dá meu dinheiro, dá meu dinheiro Não, você não queria caramelada? Mano, eu perguntei pra você, você quer uma caramelada? Tá aí, ó Dá meu dinheiro, dá meu dinheiro Que dinheiro, parceirinho? Dá meu dinheiro Vocês vão rir muito, vamos rir no John Kleber Show Atenção, próximo andar, sai fora feio Atenção, próximo andar, desce o corno Agora é o seu Não, eu não É assim, vamos lá, sai fora agora Porque o meu não erro Essa pegadinha é bem bolada, meu Atenção, próximo andar, casa do capeta Agora é o seu Agora é o seu Eu não Vai demônio, vai Eu não, sério Ó moça, é o seu andar, né? Não é? O meu também não Você que chegou aqui, apertou aí? Não, mas não foi esse, não foi esse andar Caiu o dinheiro, viu? Caiu o dinheiro aí Caiu Caiu o dinheiro Caiu Que dinheiro, moça? Hã? Tá falando comigo? Tá ficando doida? Tá falando do meu filho que caiu o dinheiro da minha aposentadoria? Pelo amor de Deus Vai cuidar da vida dos outros, filha Vai trabalhar Ai, vem bolada Tô falando com o meu filho aqui Sensacional Ô filho, caiu o meu dinheiro, viu? Pode pegar a vontade aí que caiu Caiu o dinheiro, hein? Caiu o dinheiro Tô avisando que caiu o dinheiro Caiu o dinheiro, não tá vendo? Não, é longe Ah, eu tô falando É onde? O quê? Onde o quê? O dinheiro O dinheiro do meu filho Tá se intrometendo na minha vida Tô falando que caiu É o meu dinheiro que caiu Vou fazer o quê? Fala baixo, então Ué, pra você ficar olhando a vida dos outros Vai, vai trabalhar, filho Caiu, viu, filho? Pode tirar o dinheiro aí Comprar o que você quiser, tá? A mãe deixa Tem cara que não sobe Não sobe mesmo Não, volume do celular Não tá subindo Não, volume do celular Eu peguei emprestado O meu quebrou, ó Tô lá, velho Do quê? Que não sobe? É o volume do celular Tá incomodado com o quê? Porque não tá subindo, é? Ai, não funciona mesmo, hein? Tem cara que não sobe Ah, não sobe Ah, não sobe Olhando assim, não sobe mesmo Não sobe Não é possível que suba, né? Do quê? Não sobe aí Tá assistindo atendido? Não sobe o bagulho? Que bagulho? Não, o volume do meu celular aqui, ó Eu peguei emprestado Aqui, ó Não sobe, não Hum, não sobe mesmo Eu tenho certeza que não Meu amigo, minha amiga Você que tá vendo as pegadinhas Já fez a sua assinatura Do RedeTV Plus? Tá esperando o quê? Pra concorrer a prêmios Inclusive Amanhã Segundona Você pode ganhar Um Smart TV LED De 43 polegadas No Atarde É só da minha querida amiga Sônia Abrão No Alerta Nacional Ainda vai sair Um Smart Moto Um Smartphone Moto E6 Novinho Zerinho, zerinho Mas é só pra quem assinar O RedeTV Plus Isso aí Por R$ 5,00 por semana É muito barato E menos de R$ 0,75 por dia Barato ou não é? Gente Olha Você vai ter chance de ganhar Todo dia Muitos prêmios É só acessar Redtvplus.com.br Ou aponte a câmera Do seu celular Pro QR Code Esse quadradinho Que tá aqui Tá vendo? Aqui na tela E pronto Já começa a participar Oi, João Oi, Luna Eu não sei Para as outras mulheres Mas eu não admito Tomar bolo É mesmo? Tomar bolo Não tô acreditando nisso Tô escondendo Você combinou comigo Aqui você traz essa azia Só um minutinho O que a p*** ficou é Ele tá lidindo nas duas Não, deixa ela aí Você tá ficando maluca? Não, vamos bora daqui Vamos bora daqui Não, vamos bora Deixa ela aí Sozinha Como assim? Bora? Você combina com as duas Você não quer provar a sua cara? Deixa ela ali Você tá maluca? Isso mesmo? Deixa ela na cara dele É um safado Que cara é de c*** Vai c*** Que isso? Oi, João Tudo bom? Você de novo? Acabei de chegar em São Paulo E já tomei maior prejuízo Essa goça Será que eu encontrei? Você quer encontrar alguém Pra me ajudar? Gente, preste atenção Em detalhe Vamos rir Vamos rir no João Cláudio Ai, gente Ainda bem que vocês apareceram Tudo bom? Licença Pode segurar pra mim Por favor Moço É que o meu celular Ele caiu aqui, ó Calma, moço Eu só quero que ele me ajude É que o meu celular Maravilhoso, meu Moço Moço, é só o meu celular Eu não terminei de pagar Não tô nem aí, filha Não tô nem aí Procura da pessoa A mão dele A mão dele é maior Bem bolada, bem bolada Calma Calma É só o meu celular Calma Aqui, ó Por que, meu? Você quer ficar soltento? Pega a sua bolsa Então, aí, ó Educada Como é que tu aguenta Essa bruxa, hein? Opa, tem papel aí, cara? Não Você tá lavando água Você tá secando a mão como, cara? Camisa Pô, boa ideia Pô, boa ideia, boa ideia O que é isso, JP? O rosto também, cara O rosto também Calma aí, pô Tem que secar aqui Pô, vem frente Quem mandou me ajudar? Ih, caramba Tá sem papel Tem papel aí, cara? Tem não? Pô, você tá secando aonde, cara? Na roupa? Pô, boa ideia Boa ideia Olha Tô vendo Me empresta o seu telefone, por favor Só pra pedir ajuda Oi Obrigada Oi, amor Ai, amor, acabei de ser assaltada É, manicure, você acredita? Eu acho que não foi assaltada De 80 reais Só um minutinho Moço, você me emprestou Manicure? Amor, 50 reais Não, meu crédito não é manicure, não Era 50 reais Amor Dá meu telefone, por favor? Licença, rapidinho Então, eu dou licença Eu falei que ia pedir ajuda Sim, mas pelo manicure Você tem que ser assaltada de verdade Então, mas Eu sei que era mais carinha Era o mais barato Sim Você acredita, amor? Só um minutinho Eu já paguei pela ligação Você não pode Não, não Dá isso, mano Tá bom Ai, amor Nossa, que grosso Cara louco E aí, quebrada Salve Tudo bem, mano? E aí, como é que tá? Da hora E aí, vamos conhecer a casa aí, parceiro Pô, parça Vem como é que é esse esquema aí A noite da ralada Vinte reais É? É Nossa Bora Vinte? É só vinte mesmo? Mano Ah, vinte eu tô tendo Irmão Bora lá, bora lá Bora lá Sem ideia Bora lá Costa aí Aí, ó A mina já tá ralando aí Aleluia, meu braço tá doendo Calma aí, ó Segura aí Que brincadeira é essa aí, parceiro? Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não O que que é isso? Calma aí, mano Calma aí, mano Incrível Mas por que você tá nervoso, velho? É, rapaz, rapaz Tu me parou aqui no bagulho aqui Pra vir aqui na noite da ralação Que isso, meu Mas ela não tá ralando Rapaz, de novo Devolve o meu dinheiro Mas ela não tá ralando Devolve o meu dinheiro Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, que ignorante, velho Eu falei da ralação aqui, meu Rapaz Por exemplo, amanhã No Atarde é Sua Vai sair um Smart TV LED de 43 polegadas E no Alerta Nacional Sai um Smartphone Moto E6 E não para por aí Aos finais de semana Também tem chance de ganhar Ontem, no Operação de Risco Né? Um super prêmio O sortudo levou pra casa um Smartphone E teve gente ganhando o Smart TV No Mega Senha do meu querido Marcelo de Carvalho E hoje, lá no Encrenca Saíram muitos prêmios Inclusive um Tigo 5X Zero Kilômetro O SUV dos SUVs É ou não é? Então acende já ReTVplus.com.br Oi Oi Tempo feio, né? Sim Achando que vai chover Parece, né? Tu sabe que esse tempo me dá vontade de aprontar? Sério? Sério Me dá muita vontade de aprontar É E o que tu acha de experimentar o sabor da minha boca? Nossa Seria bom É? É Deixa eu ver se não tem ninguém Acho que não tem ninguém vendo aqui É Como assim, moço? Sensacional, meu Sensacional Sacanagem Ah, moço, não ia jogar lixo no chão, moço? Você falou o que falou pra mim Você não falou nada Eu falei pra você primeiro Claro que eu falei não Essa pegadinha é sensacional Vamos rir, vamos rir no Jão Cleber Show Faz tempo? Ah, não O casal, tudo bem? Olha só, a gente tá numa discussão aqui Que essa folgada, copiona Foi e fez a mesma tatuagem que eu no mesmo lugar Mentira Mentira nada Mentira, que eu falei que eu ia fazer Aqui, ó Aqui, ó Vem cá Aqui, ó Igualzinha, ó Não tá igualzinha? Não, moço, fala aqui pra gente, ó Se tá igual, ó Olha Não tá? Não, não tá não Tá diferente Oi, boa tarde Tudo bem? Posso sentar aqui? Pode ser Prazer, Carol Qual é o seu nome? Oi, Felipe, tudo bem? Tudo bem, e você? Nossa, também Como você é lindo, né? Obrigado, você também Sério Nossa, gatinha Ah, é porque você nem sabe Eu fiz uma cirurgia faz mais ou menos um mês e meio E desde então, assim, sabe Eu não saí com ninguém, sabe? Ah, mas você vai me anotar Será que você não topa? Sair comigo hoje? A gente passa ali e segue o calvo Sério, adorei Germano? E aí, Alec? Muito bom Nossa, tudo bom? Ficou show de boa, né, cara? Ficou? Gostou? Inacreditável, cara Nem parece que... Bom, né? Não, mas e o volume aí? E aí, meu? Não, tirei Não, não quero atrapalhar nada Meu gatinho aqui, ó Sai, irmão Vamos sair, você estragou Não, vou te ligar depois A gente combinou a cerveja aí Beleza, vamos combinar depois Valeu? Valeu Cara Senta aqui, ó Senta aqui, gatinho Não, minha namorada tá me chamando aqui Namorada? É, namorada Que namorada, velho? Não, vamos sair Você marcou de sair comigo Bem bolada, bem bolada Vamos sair, gatinho Nossa, agora tem namorada Irmãozinho, beleza? Opa, tudo bom? Opa, desculpa aí Não quero te assustar, não De bom, Pelo Tudo bem? É o seguinte, velho Eu tô num apuro aqui, mano É... Ó, por qualquer quantia O que você tiver aí no bolso Pra você me ajudar Eu deixo você passar o dia Com a minha magrela ali, ó Oi Olha lá, ó O que você acha? Mas assim, não tá mal contada Essa história, não? Não, mano Você não tem um dinheiro aí Qualquer quantia Você passa o dia com a magrela Você passa o dia Faz o que você quiser Mas sério isso aí mesmo? Tô falando, velho Não é? É, amor Ah, então de boa Pera aí Dez a um compra? Dez a um paga? Tem dez Dez reais, tá bom, vai Demorou? Beleza Só um... Você? Pera aí Demorou Amor Obrigado, amor Ele vai ficar com ela Aqui, ó Pega aí, pô Ué Mas é só o dia, tá? Não é pra ficar amanhã Ah, mas pelo amor De essa aqui que é a magrela, pô? É, por quê? Ah, não, cara Você pensou que era o quê? Não, devolta o meu dinheiro O que que você pensou que era? Não, devolta o meu dinheiro Tá, tá, tá Vou devolver Mas você pensou coisa errada, né? Tá pensando coisa errada A magrela não era essa É, é As contas davam menos? Dava menos A calcinha tava na banca de 1,99 Não é 1,99 o valor dela? Que é a única que tá sem etiqueta Não, na verdade É 1,99 É calcinha cavada Essa aqui não é a cavada As pessoas tão confundindo mesmo, tá? Isso daí não é cavada? Não, essa aqui não é cavada não E como que é a cavada então? Pra mim isso daí é cavada Nossa, pelo amor de Deus Eu não Não, eu sei das mercadorias, né? Mas eu não uso calcinha Então eu não sei qual é a cavada Cavada é assim, ó Hã? Cavada é assim? Deixa eu ver Não sei se essa cavada não é o doce Amigão Não, tô mostrando Será que vocês conhecem? Você conhece calcinha cavada? Para ele, você tá mostrando assim Você tá ficando louca? Amigão, dá uma olhadinha Vê se é essa cavada Não, pede pra ele Dá uma força aqui, amigão Mostra pra eles aí Vê se é essa cavada Eu tô com dúvida Não, eu não vou mais comprar Não, mas pera aí, moça Por quê? Me ajuda Vai lá com ele Eu vou cobrar aqui Me ajuda Procurar uma calcinha cavada? Compre aqui o negócio Amigão, amigão Mostra pra ele Dá uma força, moça, aí Dá uma olhada aí, amigão Eu tô querendo saber Qual que é a calcinha cavada, moça Dá uma olhada, amigão Vê se é essa cavada Ajuda, moça, você sabe E ele gosta de calcinha cavada, pelo menos Oi, João João, nesse meu cardápio Temos várias promoções Mas olha, o prato principal é segredinho Quer entender? Aperta o play Oi, casal Tudo bem? Sejam bem-vindos Aqui, ó Trouxe o cardápio pra vocês Dá uma olhadinha Tem uns pratos bem gostosos aí Qual o prato que você indica? Que eu indico? O especial do dia Músculo traseiro Vocês querem dar uma olhadinha? Eu quero Olha aqui E é isso, meu? Vem durindo, lindo, lindo Só tem maluco O que que é a calcinha dessa? O músculo traseiro Músculo traseiro O seu traseiro Você tá de brincadeira? O que é isso, amiga? Você é o meu namorado Você tem que ter respeito Tá bom assim? E você? Para de olhar Não é o seu problema Não é o seu problema Deixa eu ver aqui Ele não quer ver isso Ele quer o prato do dia de comida Não é o namoradinho, ó Nossa, mas o que que é isso? O prato do dia deveria ser comida Não você ser a comida Eu só tô mostrando O músculo traseiro Não precisa mostrar Tá bom? Que respeito O que que é isso, amiga? Volta aqui Oi, como vão? Tudo bem, casal? Aqui, ó Trouxe aqui um menu da casa Um cardápio Não, mas temos o prato do dia Super gostoso Qual seria? Seria o músculo traseiro Ai, amiga, doeu? O que que é isso? Bora logo Amiga, é muito agachamento E você me trata assim O que que é isso? E aí, João? Grande, Alex E aí, meu? João, é o seguinte, ó Viu o calor que tá fazendo? Eu sei como resolver Vem comigo E aí, meu? Você resolveu que esse doido O Alex vai aprontar Pegadinha, né? Tá no Jovem Show desse domingo Vamos rir, vamos rir Meu irmão, esse calor aí, véi Nossa, mano Você vê que tá nublado E tá quente, meu Pô, seria legal agora Se chovesse, uma aguinha Agora ia fazer bem, né? Não é mesmo? Já chove, né? Não, se não chover, a gente vai chover, ó Vai chover, vai chover, vai chover, vai chover Alex, você não bate bem, meu Sejam bem-vindos Tudo bem? O que que estão precisando? Eu queria fazer uma lingerie Pra apimentar a relação, não é isso? Chegou na pessoa certa, chegou na pessoa certa, eu tava... chegou uns modelitos aqui superlegal, vou mostrar esse que já tá soltinho, que cor que você gosta mais, olha, tem essas aqui, preta aqui, ó, vermelha é a pimenta mesmo, né? Da cor da pimentinha Eu gostei do casal, faz tempo que são casais ou eu sou namorado? Olha que maravilha, é muito importante isso, apimentar cada dia mais, né? Como eu gostei de vocês, eu vou mostrar uma lingerie que chegou revolucionária Você acredita que rejuvenesce a mulher 20 anos? É, é um modelo superlegal que chegou essa semana, novidade só aqui na minha loja, eu vou mostrar pra vocês, olha, parece uma joia, né? Obra de arte, olha Aqui tá essa parte, eu vou mostrar melhor pra vocês Se vocês não se incomodarem, né, você não vai ficar com ciúme de mim Eu posso colocar rapidinho pra você ver como que rejuvenesce mesmo, posso ir lá, rapidinho? Só cinco minutinhos, tá? Vou trazer um cafezinho já também pra vocês Só um momentinho que eu já vou Aqui, ó, não falei? O que é isso? Tô parecendo 20 anos mais nova, né? Cadê a outra mulher que tá no Brasil? Sou eu Sim, gostaram da lingerie? Hoje, hein? Cadê a outra mulher? Ele gostou, olha, tá olhando Leva um pra vocês, você vai ficar ótima Era eu, moça, era eu, tu perguntou pra querer levar, eu perguntei se você ia ficar com ciúme, você falou que não? Ó, tava bem, ó Você não gostou? Você não gostou? Não vai levar pra ela? Bem bolada, bem bolada, bem bolada Oi, João, algumas pessoas dizem que eu sou envergonhada, mas hoje eu vou ser mais soltinha, então roda aí Oi, casal, desculpa atrapalhar, tudo bem É que eu tenho uma entrevista de emprego agora É muito importante pra mim Eu preciso ser mais solta, mais desinibida Vocês podem me ajudar? Sobre como? É porque eu preciso, olha aqui Tá vendo? Ah, só, só Não É porque eu preciso, tá vendo essa lingerie? Fica boa no meu corpo É uma entrevista pra ser modelo de lingerie, por favor, moça, me ajuda Com licença Tá vendo a vontade aí Filme lá na frente Filme lá na frente Não tá enxergando? Ai, meu amor, desculpa Não, não tem negócio de seguir não Não interessa Dá licença lá Ah, amor, desculpa, é porque sem querer eu caí aqui, desculpa Mas tá curto, meu, meu vestido pra você respeitar o corpo Não tá curto não País é livre Tá bom? País é livre Calma também, você vai ver que é livre Dá licença, vai, faz favor Não, 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 nada Você é louca, mas ninguém é que tá aí Duas malucas Não, mas foi sem querer Você, mano, você é louca? Em casa a gente conversa Então nós vamos conversar agora, vamos embora A moça tava pra fora Oi, João, tudo bem? Grande, bonique João, vim dar uma volta de patins hoje Espero não me machucar Olha o que essa doida da bonique vai fazer Vamos rir, vamos rir nesse domingo no Jô Clé de Jô Ai, será que eu machuquei bem agora? Ai, meu pé Ai, caramba Nossa Tá olhando pra essa p*** Ai Que que é isso? Ai, moça, dá licença aí Você tá botando a bunda pro meu marido Não, 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 não Deixa não Ai, vamos rir, vamos rir Vai gostar em outro lugar Deixa eu soltar Você tá gostando, né? Você tá gostando, né? Você tá gostando, né? Que isso? Meu c*** é meu Ficar aqui na praça, botando a bunda Ai, que dor Tá louco que você tá voltando com ela, né? Oi, tudo bem? Desculpa eu te atrapalhar assim Que eu gostei de você Ficurando alguém pra me ajudar O que que é? Pode falar Pegando fogo Pegando fogão Pegando fogão Controlar meu fogo Não, eu tô falando sério Vem cá Vem cá, vem cá Que isso, meu? Ai, a calcinha pegando fogo Me ajuda Tô deim, maluco A calcinha, moça, tá pegando fogo Tá de brincadeira, velho Você acha que eu tô brincando, né? Ô, o c*** daqui, por favor Vira, me dá o que? Aqui, olha o que? O c*** é o c*** é o c*** Moço Tudo bem? Vou fazer uma pesquisa com vocês Sobre piercing, tá bom? Piercing no Brasil O que as pessoas acham? Vocês têm piercing? Não Eu tinha, mas tirei Tirou? Uhum Tá Você não tem, né? Não Você prefere piercing no rosto, no corpo? Ah, agora depois de filho e na barriga mais não E você? Ah, não prefiro de maneira que eu vou... Não Porque isso você acha sensual? Eu acho Você acha, ó, assim, na barriguinha? Calma aí, calma aí Assim, ó Ai Nossa, moça A sua pergunta é se ele gosta de piercing assim, ó Calma, calma Você quer que eu te move assim? Não, você não tem mais Você falou que tá gordinha Você falou que tá gordinha Que não dá mais Ai, moço, quer ver? Quer ver como que eu tô gordinha? Ai, sai daqui, sai daqui Sai, moça Dá isso daqui É uma pesquisa séria, você tá aí Fazer uma pesquisa com vocês? Fazer uma pesquisa sobre piercings no Brasil Vocês têm piercing? Não Não Não? Tá Vocês gostam? Ótimo É, legal Legal E você prefere piercing no nariz ou prefere no corpo? No rosto No rosto Tá Você acha sensual? Piercing? É, legal Tipo assim, ó, na barriguinha Você gosta? Você é bem pequenininho Você é louca? Gosta assim? Você é louca? Vai, amor Faz também pra ele que é bom Piercing, ó Ele foi que gosta Calma, lindinha É com ele a pesquisa agora Você é uma p***a Olha como você fala comigo, tá? Porque eu não tô te xingando Você é um p***a Tá louca? Tô falando com ele, dá licença Sai fora você, querida Toma teu rumo Eu tô trabalhando aqui Dá licença, sai andando Sai andando você, ó Ah, me poupe, sua doida Então, miga Final de ano, sempre a gente quer comprar roupa nova, né? Sim Falando em comprar roupa nova Menina, eu comprei um biquíni Na loja da Marcinha Toda vez que eu visto ele Me dá azar Eu vou na praia, chove Toda vez que eu uso aquele biquíni Você acredita nisso? Amiga, pois deve ser isso Eu comprei uma lingerie na loja da Marcinha Toda vez que eu uso Era o namorado foge Sério que também tá dando azar? Sim, deixa eu te mostrar, amiga Nossa, amiga, a roupa Ai, 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 ai Oi, ai, 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 ai Ai, 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 ai Tá dando azar? Ela precisa arrancar Arranca isso daí, amiga Arranca isso aí, amiga Tá dando azar, tira essa roupa aí que tá dando azar Duas malucas Ai, que doida Ai, bem bolada Vamos rir Licença Licença E... Você acredita falar em comprar roupa nova? Hum Eu comprei um biquíni na loja da Marcinha Que toda vez que eu uso me dá um azar Sério, eu coloco ele na praia, chove Sempre, é inacreditável Amiga, então deve ser isso Porque eu comprei um biquíni, um lingerie na loja da Marcinha E toda vez que eu uso lingerie, os namorados fogem de mim Sério? Deve ser muito azar Muito azar, amiga Ai, amiga, eu tô usando isso Se livra dessa lingerie Lógico Lógico Ai, amiga, você vai tirar isso? Ai, já dá, dá, dá Ai, amiga Nossa, que doida Tira azar de jeito Arranca isso aí, pelo amor de Deus Ai, amiga, eu vou tirar essa lingerie Arranca Olha o que essas doidas estão fazendo Tá donantado essa monta aqui, a lingerie Amiga, você acha que eu devo tirar pra me donantar? Ela deve, né? Eu devo tirar, porque você acha? Ele falou que deve Ele falou que deve Ele falou que deve Ah, tá doitando Me tirar, amiga Alô, galera, olha eu aqui João Clever Com a Amanda Com a Priscila E com a Luna Iremos responder todas as suas As dúvidas Estou soltinha hoje E as dúvidas Devem ser de todos os tipos Vamos então a primeira pergunta João, eu chamo uma menina pra sair pela primeira vez E eu tô meio duro, cara O que eu tenho que fazer? O que você acha? Tá meio duro? Aaaaaaayyyy 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 Duro o que, João? Bem Vamos imaginar Aqui, pelo que eu tô entendendo Que ele tá duro de grande Sai ou não sai? Ele quer saber Sai Sai Acho que não Sai Não, não sai Não, gente, mas nem Pera, uma por vez Primeiro, vamos pra quê? A Luna disse que não Não Você disse que sim Eu acho que sai E você, Amanda? Mas nem o que eu tô vendo Pô, mas tem que levantar, Amanda Não, não dá pra eu sair Ai, que horror Mas nada Nem pra eu comprar um lanchinho Um hamburguinho Nada Nada, sem dinheiro E aí, o que que faz? Eu acho que deve sair Sai Vai passear no parque Vai caminhar Vai fazer uma coisa Que não gasta dinheiro Tu é muito falsa Não Pera aí, pera aí Você, Priscila, é muito falsa Duvido Duvido Já tem visão Qual o problema de passear no parque? Precisa tá até dinheiro Ô, não é banco Pau Mas é o primeiro encontro Pera aí Eu pego a minha carteira E pago água de coco Pago água de coco Bom, ô, Luna Qual é a tua posição? Qual é aí? Você quer tomar uma água Gatinha quer tomar uma água E aí, cadê o cara? Não pode É? Ele não vai ter dinheiro Pra pagar a água dela Próxima pergunta E é um mascarado Fala, João E meninas Tudo bem? Tudo bem Me ajudem numa coisa Por favor Eu levei uma menina Pra casa esses dias E a gente acabou Só jogando videogame Vocês acham que eu fui muito lerdo? Valeu, obrigado Ai, 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 ai Boa, amigo Toma a coisa pra brincar Vai brincar Ô, Lerê Começou então por você, Amanda O que que você acha, então? Você falou toda coisa pra brincar Brinca como? Hummm Tem outra coisa Pega, pega Pega, pega Não Se esconder debaixo do edredom Tem tanta brincadeira legal, gente Mas é brincadeira De médio Médico Médicozinho Como é que é brincar de médio Depois da adulta? Conta aí pra mim Por exemplo, ó Aí o cara finge que tá passando mal E aí você vai lá cuidar dele, né? Aí você vai analisando, né? E tal Ah Pegando pra ver como é que tá Pra descobrir qual o problema que ele tá E o principal? E você, Priscila? Eu acho que tá brincar Eu podia brincar de casinha, João É mesmo? É, de papai e mamãe Ok Papai e mamãe Você nunca brincou de casinha? Ai, ai E aí, Luna, você? Eu ia brincar de gangorra O quê? Gangorra O quê? Gangorra Ah Como é que é brincar de gangorra? Sobe e desce Ai, ai Então você sugere a ele Que para de brincar de videogame E brinque de gangorra É muito devagar, ele imagina Ficar ali no Play Pô, no Clown Porque vem outro Não tá mais legal, gente Pode ser outro botão Ai, que botão Mais uma pergunta internauta Vamos ver quem é Se é homem ou mulher? E aí, João Beleza? Beleza, meu Então, cara Eu tava tendo um negócio Com uma menina E os dois sabiam Que não era nada muito sério Aí eu acabei dispensando Porque ter só isso Não é muito minha praia, entendeu? Você acha que eu fiz errado? Abraço aí, sucesso Falou, meu querido Cara consciente Mandou bem Mandou bem Mas o que ele mandou bem? Ah, porque ele foi homem Homem ele é Mas a atitude, João Atitude de homem Exatamente Atitude de homem Você falou, não Isso não é pra mim também Isso não vai ser pra ela E eu vou estar aqui perdendo Meu tempo e o dela também Então ele falou Tchau, tchau Porque a fila tá grande Eu acho que ele é um homem De postura Um homem de atitude Difícil arrumar um homem assim Depois você marca o meu telefone Mentira Pelo amor de Deus Homem tem que ser sincero Vai ficar enrolando a mulher até quando? É Você é assim, né? Você é assim Homem de postura Ai De postura Olha a coluna Ereta Sempre Tudo bem Vai descrever Vai descrever Postura Postura Ereta Tem uns Elegante Elegante Sabe cuidar de uma mulher Isso é difícil Meu amigo, minha amiga Você que tá vendo as pegadinhas Você já fez a sua assinatura aqui no Rê TV Plus Olha só Só com ele que você interage aqui comigo Respondendo enquetes sobre a nossa programação Pode escolher o que você quiser aqui do programa Isso mesmo Assistir a Rê TV ao vivo Quando e onde quiser E ainda concorrer a muitos e muitos prêmios Eu tô dizendo isso é todos os dias O Yudi Tamashiro, né? E a minha amiga Carla Prata Estão direto do estudo do Festival de Prêmios E vão te mostrar Vai aí, queridos Boa noite, Carla Boa noite Yudi Boa noite, João Boa noite, João Boa noite pra você que sonha em aposentar o busão Mas ainda não conseguiu comprar aquele carrinho dos sonhos, hein? Que tal assinar o Rê TV Plus por apenas R$ 5,00 por semana E ainda concorrer a esse presentão, hein? Ah, que maravilha, viu, Yudi? Mas olha, não é qualquer carro não, viu? É uma BMW Zero Kilômetro, gente E sabe quanto é que custa esse carrão? Mais de R$ 200 mil, gente Falta um desses aí na sua garagem que eu sei, não falta? Falta muito Falta na minha também Mas terá chance de levar essa máquina Você quer? Precisa assinar, meu filho Assina O Rê TV Plus por apenas, ó, menos R$ 0,75 por dia Vou te ensinar como é que faz Abre a câmera do seu celular E aponte pra esse quadradinho que tá aqui no canto da tela Ou se você preferir, né? Acesse www.reistvplus.com.br Assinou, já tá concorrendo, né, Carla? Já tá concorrendo E olha só, gente Além desse carrão, dá pra levar muitos outros prêmios, viu? Tem smartphone Tem relógio inteligente Tem fone Bluetooth E essa TV super moderna Aliás, já pensou ela aí na sua sala? Olha, olha que maravilha, viu? Foi isso que o Mário Ferraz fez Vamos ver? Estou muito feliz de ter ganhado essa televisão de 43 polegadas, marca Philips No sorteio da Rede TV Plus Vale a pena Se inscreva também que é fácil Aê, Mário! Mandou bem demais, hein? E você, não vai tentar a sorte também? Assine já A BMW sai nesse domingo, viu? Presta atenção, fica tranquilo Porque se você quiser cancelar a assinatura Você pode fazer isso com apenas 3 cliques É com você, João! É nóis, João! Beijo! E aí, João Kleber? Fala, Michel! E aí, meu querido? Manda! João, eu sou um cara que não suporta muito a dor, meu amigo Eu vou ali procurar um hospital Tchau! Vamos rir! Vamos rir no João Kleber Show! Eu preciso de um hospital Eu tô com uma dor no estômago E tá doendo bastante Você sabe onde tem um hospital próximo aqui? Pra lá! E aí? Deus do céu! Só tem maluco no programa! Você tá louco, cara! Tá doendo o meu estômago Ela vem aqui, por favor Me sobe e fala onde que é Ou tem um ponto de ônibus pra ele E aí? Riu muito! Quem é que ganhou a caneca do João Kleber Show desse domingo? Amanhã, nas redes sociais do programa João Kleber Show Quem foi o vencedor? Agora você fica com o meu querido amigo Marcelo de Carvalho É com você, Marcelinho! Tchau, Brasil! Até domingo! Vamos rir! Vamos rir! Vamos rir!